Fala minha galerinha da história aprovada Como vocês sabem O foco nosso sempre foi PCP, certo? Mas todo PCP Ele começou por uma raiz Qual seria essa raiz? Um Spling Ele começou por Spling Principalmente na minha época existia sim SPCP, sim existia Claro, só que PCP era que nem gaviás, só ouvia Falar Eu comecei com Spling, eu lembro que eu comecei com uma CBC 6.0 Logo quando lançou as 6.0, aquela Xmigo Aquela nitroxia que você desce E eu não tinha muita noção Com o problema daquela, e depois passei Com uma rosta de ônibus, gai de 60kg Foi indo, cumpri minha primeira P10 E é ter que ver com muitos Spling boas também Que nem as Spling da Gama, as Spling da Gama pra mim é um dos melhores Cada vez que eu posso ir se tratando em precisão A prova é que você vai em vários Torneios por aí, e você se depara Muito com as CFX, CFR E A CFX, CFR E a CFX Royal, que é a mesma Mecânica, porém muda a questão de coronhas Né, e essas opções Geralmente era mais pelo cano fixo Por exemplo, que nem a M30, F30 Se não me engano, F30 Uma coisa assim, que eu nem lembro mais De a Gama, que é uma carabina bem show Nesse sistema de De cano fixo Ela levantava o sistema assim Coloca o chumbi abaixo, diferente daquele tamborzinho que a CFX tem Eu cheguei aqui em uma loja do Pernambuco Aqui na casa do meu amigo Moura Moura, aqui em custódia Ele é um cliente nosso Parceiro nosso da camuflagem Oliveira, certo? E ele vende também vários acessórios Que eu tiro esportivo Vende a nossa roupa camuflagem Inclusive eu parei de trabalhar com roupa camuflagem Só que alguns logísticos Com pegados de estoque grandes Eles vão continuar Eles vão ter Oliveira, eu quero essa roupa Só que eu não tenho Mas eu indico as lojas que vai ter ela Aqui em Serra Talhada Tem uma amiga Alex E aqui em custódia Tem minha sua amiga Moura, certo? E eu cheguei aqui e me deparei Com essa carabina aqui Que eu vou apresentar para vocês É a Teg Não é Teg Teg, né? É seu fabricante No 2.0 Que seria o calibre 5.5 É uma carabina de cano vasculável Né? Cano vasculável Fibra de óptica normal Que nem as outras carabinas A proteção de cano Que vem até aqui Esse nome é o cano O cano dela aparentemente É um cano grande Certo? Maior que De uma PCP Aparentemente É o raiamento dele Vem até aqui É uma carabina Vem com o pinho de onço Normal Né? A corina dela é muito boa E eu gostei Porque ela é cano vasculável Olha isso Pra vir igual da CFX Só que o sistema do tambor Dela é bem Bem, bem legal Bem mais legal Que da CFX O sistema dela É gaysã Tá? E você faixa de lado Olha só Vê se a câmera consegue pegar Tô fazendo um vídeo aqui Na oficina dele Ó Faixou de lado Colocou a munição E fechou Não tem aquele problema De dar problema no tambor Né? A CFX é muita manutenção Não é aquele do tambor Não Aqui é show, cara Botou de lado Já tem a cavazinha Já tem a cavazinha Fechou E disparou Né? Travazinha manual Aqui muito top Essa carabina Tá disponível Pra ver aqui Meu amigo Moura Ele tem diversas carabinas Esquim Eu acho que ele trabalha Com algumas PCP também Ele tem chamas Pios Valechumbo Lunetas E PCP também Agora que eu me vejo Eu vou mostrar Fazer um vídeo A vitrine dele aqui fora É pra vocês verem Tá bom? Por que eu tô divulgando esse vídeo? Porque eu gostei Dessa esplina Eu gostei Eu tenho certeza Que você também vai gostar Muitos não tem condições De comprar uma PCP Vai com a esplinzinha Esse esplinzinha aqui De indiciante Ela é muito boa Cara Cano vasculável Eu tenho certeza Que ela é bem precisa A mirazinha de fibral Básica dela É muito boa Tá? Eu vou Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ver a piscinazinha dele aqui Que eu gostei Eu vou mostrar A vitrine dele aqui De repente Vocês que é da região Aqui de Cetânea Arrover História Serra Talhada Cidade vizinho aqui Você vai dar um pulo aqui Visitar nosso amigo Moura Beleza? Eu vou mostrar agora Pra vocês os acessórios E a oficinazinha dele aqui Faz manutenção também Principalmente as esplinzinhas É o cara também Quanto que eu apoio vocês aí Nesse vídeo Vou mostrar aqui A vitrine do rapaz O que ele tem aqui De repente pode ter agravado Mais bem detalhada pra você Tá vendo? Ó Ela tá até armada Aqui Eu não desarmei Ó Olha só Coloca a munição Na cavinha aí Ó Show cara A fibrazinha A fibrazinha stop A tag 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 né Vamos dizer assim Coronha bem bacanazinha A carabinazinha linda Que é o espaço Nosso amigo Ele tem gás rã também Mola Tá Que é a oficinazinha dele Show Vou mostrar agora A vitrine dele aqui Várias carabinas Aqui ele faz manutenção Outra jadezinha aqui Tá Vamos lá pra vitrine Tchau 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 Tchau